Eu estava lá no céu junto com os anjos no trono de glória Mas meu pai me disse assim Filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra pra salvar o mundo Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Vê escravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ele carregou a nossa cruz Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor Vê o mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor E foi por você que ele mostrou tanto amor E foi por você que ele mostrou tanto amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo Crucifiu, caiu, 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 caiu Como a rosa desprezada no jardim Morreu por mim Pensam em mim Meu amor